A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui por vocês. Vivam esse show intensamente. Agora será a Limão com Mel. E vocês? Dorme, meu amor. Alô, coração! Jair, meu águia! Jair, meu águia! Hoje, cada vez que a gente se encontra é boa demais. É tanta loucura que você me faz. Não me amou no meu peito. Mas que forma é essa, minha barriga? Minha mão com mel, não é você. Extra praxe, apaga as sinelas, uma vez. Extra praxe, apaga as sinelas, uma vez. Solta a voz e me dá 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 uma vez. Tanto tempo sem te ver. O meu dia sem você está tão vazio. Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Mas quando eu brilho E por quê? Porque não me telefona Quero ouvir a sua voz Para que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar E ver longe de mim De mim Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar, eu sei, tu me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu pra fugir desse amor Então solta a voz e canta com a limão Porque cada vez a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor No meu peito Só passa só a gente se encontrar Tome amor, tome amor Tome amor no meu peito Tome amor, tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta a gente se encontrar Tome amor, come amor, come amor No meu peito Porque cada mensagem se encontra bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, come amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta a gente se encontrar Tome amor, come amor Tome amor no meu peito Tome amor no meu peito Tome amor no meu peito Tome amor Tome amor no meu peito 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 Pensando, diz pra mim Que não é o fim Só você que eu amei Meu amor te entreguei Só você é tudo pra mim Se eu te vim chorar Se querer maturar Se vim sofrer Não me deixe assim Eu não tenho amor a tudo que eu tentei com você Fui bobo, te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Sem mim não tem condições Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Que eu não tenho amor a pena Minha vida sem você Alem, minha Bahia Diz a dor o que é que eu faço pra Se você está Imagina você que fez o coração Sei que não dá Não dá, não dá, não dá Não chorar, não me entregar a esse amor Porque prometi ao coração Não querer essa paixão em minha vida Mas mentir não adianta Eu só penso em você É tudo, mas não posso Escorrer, não posso, não posso Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Não dá pra ver, não é verdade A minha Bahia vai soltar essa voz Quero ouvir milagres cantando aí Diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar girar você de vez do coração Sei que não dá 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 Vida que se deseja Tá bom Cadê o grito? Joga a mãozinha, bate na palma da mão Sem mão De janeiro a janeiro com você Essa todo mundo conhece, vai cantar com a gente, simbora Solta a voz e diz assim pra mim, vem Quero você por inteiro, só pra mim E vem Vem amor, vem ligeiro me seduzir Não dá Não dá pra dividir com ninguém É só ver o seu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Solta a sua voz e canta milagres E aí Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Vem um pouco pra todo o Brasil Esse é o corró E bom com mel Bora lançar Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos pra me fazer mulher E eu jamais E eu jamais Jamais vou me cansar Eu vou pegar no seu pé Pra ser sua mulher Sua mulher Sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Onde você, meu amor Me deixa louca Me deixa louca Quebra louca Louca, louca Doida, doida, doida Doida, doida, doida Doida, doida E aí gente linda Tudo beleza, milagres Que delícia estar aqui com vocês hoje O visual daqui de cima está maravilhoso Parabéns Essa é a festa do vaqueiro Limão com mel honrada Por estar mais uma vez fazendo parte Muito obrigada Pelo carinho Pela presença E o nosso show está só começando Está só começando sim Simbora Mandar um abração pra todos os vaqueiros Presentes aqui A festa dos vaqueiros Prefeito César Prefeito do povo Obrigado por esse convite E hoje a festa é nossa Quem está feliz Dá um grito aí Levante a mãozinha lá em cima Levante a mãozinha pra receber Os maiores sucessos da Limão 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 Comeu 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 Yeah Vou só começar Eu não posso mais E aí Eu não quero mais Viver Se negociar Quando vem me traz Traz a minha paz Esse amor Traz o teu E que forma é essa? Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ver você Volta, vem me traz Traz a minha paz Esse amor Me faz depender Cante comigo! Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Pode cantar que eu deixo, vai! Vou buscar Sei que nada acabou Sei que nada acabou Então vem Eu sou de você Joga o dançom Ele na guitarra Anjinho, chega! Viver a minha paz Viver a minha paz Viver a minha paz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se é que nada enxabou Eu também Eu juro sem você Chofro não só Chofro não só Eu Chofro não só Chofro não só Ai meu coração Coração De animal, hein? Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Me enchendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas As tristezas desse violão Parece que ele chora Compenando esse coração Vem mais linda e dificuldade Mais claro Com tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu morro pra janela Vejo a noite Sinto frio e o medo Me envolver E me pego Vou chorar minha varia Quero ouvir, quero ouvir você Aqui Perto de mim Me sinto tão só Me sinto tão só Me sinto tão só Sem meus carinhos Pra me aquecer Eu tento esconder Eu tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Coração Essa peça dos vaqueiros E a gente está super feliz A gente está de volta aqui Primeira vez em 2022 E agora em 2024 Tô com muita alegria Cante mais um mês Aqui Perto de mim Sinto tão só Sinto tão só Sinto tão só Sem meus carinhos Pra me aquecer Devo esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Coração Limão com mel Limão com mel É o forró Limão com mel Só tava gritando assim Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubim Meu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Todo nosso fogo Simora limão E você não gosta mais Oi Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco Quem sabe solta a voz Meu baião Coração Arranque essa dor no meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor no meu peito Pra eu não chorar Vai Comprei sururu Camarão Fiz batida Amicaju Dancei rumbo E até maracadou Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Bacabau Em Belém Fiz paz e bação mal Eu te fiz feliz Vem dançar com a limão E você Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco Agora é com vocês Solta a voz Coração Coisa linda Meu baião Coração Arranque essa dor no meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Tentei esquecer Não deu Chegue e fosse mais rodinhas de amor Com minha paixão Sou teu Mas que eu quero disfarçar com o bicho Eu vou no chão Te deve aceitar Passa o tempo, não me esqueço Me amar Alô, coração Você que tá em casa Tá descendo agora Um beijo próximo Prepara o coração que tá chegando o mês de junho E vai ser todo na Bahia É limão Limão com mel Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te atravessar no lugar de ti Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa e cai a luz E um dia vem Tentei dizer mas não deu pra esconder Ai eu sonhei nas noites vagas com seu amor Proveio teu beijo Tentei esquecer Tentei esquecer Não deu Tentei esquecer Não deu Passa o tempo, não me esqueço de te amar Não me esqueço, não me esqueço, não Que felicidade, amor milagres Tava com saudade Nós vamos matar essa saudade agora, hein? Com muita diversão Tentei me esquecer Quero ouvir, vai Eu sei que fazia mais forte que te amar Com minha paixão Por mais que eu queira disfarçar Meu coração te nega a aceitar Passa o tempo, não me esqueço de te amar Tentei me esquecer Eu sei que fazia mais forte que te amar A minha paixão A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar com isso Meu coração se nega a aceitar Mas eu devo não esqueço Tentei me esquecer Bracinho lá em cima Brasil lá em cima Bracinho lá em cima Minha baía Dá no grito para receber mais um sucesso Tomem conta de mim Tomem conta de mim Tomem conta de mim Josemir Essa é que se mexe em baixo É de Salgueiro, é de Pernambuco pra Maria Tomem, comem Ai, a madrugada é tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito A minha vida é de solidão A solidão A minha vida é de solidão A minha vida é de solidão Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer A fistona Pepe na boca do livro E no nosso quarto a lembrança desamou O cheiro do peru O que você deixou Não é só na nossa cama E um desejo, hein? Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Vai ser lindo ver minha Bahia dizer que ainda me ama Tá aqui da frente até o final Quero ouvir E nem do que você que ainda me ama Diz Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não pega maldade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Eu te juro tempo Eu te juro, eu te juro de esquecer Que salimão, hein? Alô, coração, coração! Toma conta de mim E move teus braços Diga aí Só você Toma conta de mim Ajude a viver Eu te juro Tá difícil de esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Ajude a viver Eu te juro Tá difícil de esquecer Toma conta de mim Essa é a Cássia Bahia Vamos cantar juntos Um dos maiores sucessos da história Numa noite de estrelas Saímos pra vaciar Dinossados namorados Quando estás com um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Uma bonção de nós dois Construímos nosso rio Depois de trinta anos Será que a Bíblia Bahia Sabe esse refrão? Cante aí! Vou lembrar O quê? Vou lembrar É o sonho mais bonito Te encontrar Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Vai ficar É o sonho de amor Não acabar Depois de um dia Tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas Nos olhos Precisiam todo o tempo A luz se acabou Que foi esse? Mesmo assim você se for Me deixando aqui no sol Eu sozinho e me lembro De um sonho tão bonito A luz se acabou Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor Para sempre Vou lembrar Vou lembrar Meu sonho mais bonito Te encontrar Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Mãozinha lá em cima Na palma da mão Diga aí Vai! Tá lindo demais Tá lindo demais Amor é você Fica comigo O teu jeito de ser Me perdoa sem notar Sem querer Quero você Mas deixa comigo Pra o teu coração Te devolvo em dor Te devolvo em dor Pra paixão Te aproveito a maçã É você que eu quero Tudo bem Sou tua mãe Eu confesso Te espero amanhã Santa voz e diz O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Minhas meninas O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo E mais Você foi tudo pra mim Toda paz Já nem sei Que sou Por esse amor Por que o nosso amor Você foi tudo pra mim Por que o meu amor Eu te amei Eu te amei Mas as partidas Pelo seu amor Sofri Hoje eu vi Agora eu sei Todo amor que tem Se você não quis Sim, eu te amei De essas partidas pelo seu amor sofrer Hoje eu vi, agora eu sei E todo amor que tem, você e você nunca quis Já tem Escuta aí, atenção no estúdio, limão com mel, luz, câmera, na mão Joga, joga, gancho, meia, tim Hoje eu vi, agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi Uma frase de fé Na verdade Entender Por que você não diz pra mim Se existe alguém em sua vida Que assim não adianta Você já sabe que o meu coração é seu Em meus braços, meu Deus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar e te beijar Mais uma vez Vem cá, meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa na manhã Luz 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 Vou filmar seu coração Porque a gente vê A verdade entender O que você não diz pra mim Existe alguém em sua vida De ver assim não há de amar Você já sabe que o meu coração é seu Com os braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixo te abraçar e te beijar Mais uma vez Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Poupil Max é o coração Pra tentar te entender Chame ele aí Poupil Max é o coração Pra tentar te entender Por Jesus Por Jesus Por Jesus Por Jesus Por Jesus Obrigada Prefeitura Municipal de Milagres Prefeito Celso Diadero, muito obrigado pelo convite Ao nosso vice, Marcos Queiroz Obrigado por estar aqui numa noite tão especial Estamos vivendo um momento muito especial Aqui E nesse momento agora Eu vou fazer o seguinte Daqui de cima, já deu pra ver que hoje As mulheres da Bahia estão bebendo mais do que os homens É verdade ou não? Cadê a menina do Lito que estava aqui na frente? Já saiu, já secou o Lito Então me dá meu copo aqui pra gente fazer Esse momento aqui Eu quero registrar essa foto aqui, hein? Bora lá, Cícero Eric Essa foto aqui tem que estar Hoje na rede social da Limão ainda, hein? Quem está com o copo na mão Levante o copo aí Mas forte, porque tem gente que não levantou o copo Quem está com o copo na mão Levante o copo aí Eu vou ficar Guardando um doce, um coração E aí? Na noite via solidão Saudade Saudade vai somar Teu nome Teu nome Eu vou ficar No verso triste de março Enquanto sonho de verão No toque de quê? No toque doce, beber com mim Isso é uma dose com o irmão Você vai ver Agora vamos beber comigo Que é a primeira dose que eu estou tomando hoje Eu quero beber juntamente com a galera de milagres Pode beber que eu deixo Você vai Você vai 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 Vem E o milagre da Bahia As minhas meninas A rocha É a rocha Você pode encontrar Muitos Mas ninguém vai te dar O quê? Mas ninguém vai te dar O que é de beber O que é de beber Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Não vai Você pode provar Minutos de beijos Pode beber que eu deixo Mas sei que você vai Lembrar de mim E aí Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entender As minhas baianas vão cantar lá em cima bem forte Juntamente com vocês, vai Eu vou pegar E eu vou beber Você vai ver Você vai ver A coisa mais linda do mundo Aqui em cima Milagres Tá de parabéns Essa peça aqui Cresce muito Caramba Que estrutura é essa Meu profe? Tem mais uma Pra você cantar Comigo assim Eu vou só começar e quero ouvir minha Bahia Em vez em você Pode cantar Pode cantar que eu vejo Em vez em você Me deixa o anel Explode minha Bahia Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Ó, presta atenção Não chore por ele Só chore se ele fizer falta Se lembre que eu Há muito tempo te amo Quero fazer Ser feliz Vamos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pode ser mais forte Eu sei que a minha Bahia Canta muito mais Chore Chore por mim Liga Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Só chore se eu me creio Com o pessoal Você pra mim foi um sonho De uma noite sem fim Vai Que renasceu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Oi Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer E vem assim Vai Se tu acaso Bem marcado Em cartas de tarot O meu amor Esse amor De cartas claras Sob a mesa É assim Sua parceira Imagina o que surpresa Ele nos preparou O meu amor Esse amor Estava escrito nas estrelas Ficava assim E vem dançar Oi 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 Você pra mim foi um sonho De uma noite sem fim De uma noite sem fim Que renasceu o que sou E acendeu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer E vem assim Com a limão Vai Se tu acaso Bem marcado Em cartas de tarot O meu amor Esse amor De cartas claras Sob a mesa É assim Sinto o destino Que surpresa Ele nos preparou O meu amor Esse amor Estava escrito nas estrelas Ficava assim E seu limão Vai Vai O meu amor Por esse amor Estava escrito nas estrelas Ficava assim Obrigada Você vai mandar um super beijo Pra toda a turma da loja Moça Bonita História Alô Cláudia Obrigada pelo presente Maravilhoso Mandar um cheiro também Pra família da nossa querida Soliane Família Sol Família Sol Tá aqui com a gente Que era aqui de milagres Especial Rafa E o Diego Que me receberam na sua casa Um cheiro pra todo mundo aí Obrigada de coração Pelo carinho É gente Chegou o momento De cantarmos juntos Uma canção eterna Da Limão com Mel E do Forró Romântico Temos certeza Que essa música Faz parte da vida De cada um de vocês Vou contar uma pequena história Há 20 anos atrás A Limão gravou Essa canção E ligou Pra uma atriz E fez um clipe Maravilhoso Será que depois de 20 anos Se a essa hora da manhã Eu ligar pra ela Ela vai atender Eu vou tentar Me dá meu celular Que eu vou tentar Eu vou tentar ligar Posso ligar? Eu posso ligar? Posso ligar? Posso ligar? Posso ligar? Salta o som Vamos ligar Tomara que ela atenda Alô? Alô? Tudo bem? Ai você Não, não É o irmão dele Mas Eu tenho certeza Que você vai se emocionar Muito mais Porque essa música Continua sendo Um dos maiores sucessos Da história do forró E é pra você Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi Uma pergunta pra Bahia Quem errou, hein? Eu não sei Não sei Me jorou fora Os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Só sei Que a minha vida Não tem mais valor Sem você É só grão Só grão Já tentei Já me decidi Me mantentei Eu vou deixar Com a minha Bahia Então me diz Por quê? Que não vê Que não vê Que é o coração Sofre Não, não vá Não, não vá Não Me diz Por quê? Que não vê Que é o seu coração Só me diz Que não Não, não vá Não, não vá Não Não vá embora, não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não vá embora, não Quem dá pra lhes dar um grito aí Eu só sei Que a minha vida Não tem mais valor Sem você Sem você A sordidão Já tentei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Por quê? Por quê? Você não vê Você não vê Será que a minha Bahia Sofre Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá E esse coração Se o coração Sofre Diz Não Não, não vá Não, não vá Não Vai embora, não Não, não vá Não, não vá Fala pra mim, nosso amor Não foi bom Você sabe tudo bem de ela Mais uma versão de amor Adi, madradi Adi, madradi Adi, madradi Adi, madradi Adi, madradi Adi, madradi Estou carente Adi, madradi Sofro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma paixão Coração sem lágrimas Até comigo chora Eu sinto a sua falta Não suporto mais ver trancado Na sagrada solidão Aceito a sua falta Vamos juntos começar a nossa vida De novo Pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dê uma chance e não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei Pra te fazer Feliz Amor Amor Me dê uma chance e não me desespere Não, não, não Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Não adianta ficar nessa Sua paixão Voltei Pra te fazer Feliz Feliz Voltei 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 Pra te fazer Feliz Voltei Pra te fazer Feliz Feliz Voltei 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 Meu corpo de uma vez Edson Lima A você que amo tanto Que eu vou encerrar Me faz querer Entregar esse corpo inteiro Fazer tudo com você Que só me solta a voz e dirija Eu quero provar Do teu veneno E pegar com teu braço Que sentia meu corpo inteiro Nessa loucura Que é você Me abraçando que eu te amo Deixa a noite amanhecer Pode pra mim, tô te esperando Meu coração só quer em você Só quer em você Um abraço especial pra galera de Tony A vida está aqui com a gente Marcando presença A produção é com vocês Tamo junto Obrigado de Bahia Se alemão, hein A você que amo tanto Meu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Meu coração só quer em você Eu quero provar Do teu veneno E brilhar com meu braço E se engenhar meu corpo inteiro Nessa loucura Que é você Me abraçar porque eu te amo Deixa a noite amanhecer Eu tô pra mim, tô te esperando Eu tô pra mim, tô te esperando Meu coração só quer em você Eu quero provar Do teu veneno E brilhar com teu braço E se engenhar meu corpo inteiro Nessa loucura Eu quero provar Me abraçar porque eu te amo Não deixa mais amanhecer Eu tô pra mim, tô te esperando Meu coração só quer em você Só quer em você Você Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Sem te entender Dessa vez Eu quero ver a voz de vocês Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Mas não esquece que um dia Eu te amei como ninguém Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Eu te amei como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Eu te amei como ninguém te amei como ninguém te amou Eu te amei como ninguém te amou Vocês arrepentam Vocês arrepentam Vocês sabem mais Eu te amei como ninguém te amei como ninguém te amei como ninguém te amei Eu te amei como ninguém te amei E você não deu valor Baste na palma da mão e diz Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama Solta a voz e diz Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu limão Com mel Você está de nós Yeah Cadê o grito? Um playlist, cante comigo, sucessos eternos Como esse aqui, ó Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas locuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança E um dia ainda volto pra você Pra você Esqueço tudo Te peço um carinho Minha vida e meu mundo é você Todas as loucuras Também aceitei As prometas nunca vai Me esquecei Alô Coração Coração Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo esclarecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor Eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol nos prepara pra nascer Sonho de amor Me diz aí As noites sabem Como eu te esperei E não Não conto pra ninguém Eu amo Eu sabe Que eu me abenço bem Se você é real O que você não é Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Tem mais um lá? Oi! Uma dose de saudade misturada com paixão Enqueceu de cabeça quentinha, criaca o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Que vem assim E só ficando louca, apaixonada Coração tá machucado de novo Leva a banqueada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade tempestade não exerce Se não tem amor por perto Mas igual eu tiro o centro No coração Saudade é uma doença Matandeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto Com a paixão Saudade é uma doença Matandeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê De limão Obrigada Vamos acertar os olhos mais uma Essa do meu amigo Carneiro de Gabriel Se você quiser Não deixa encomatar Isso é mais uma história Infinita Em se ainda tem Não tem fé Na sua vida Sem dois centímetros só Isso não queres se nos representar Que a vida desfez pra nós Mais Se não lembrares mais Melhor reconheça Más Cega a gente Meu destino Fiz com toda a dor E aí dentro Nós podemos confiar Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi Só um minuto Sem dúvida nenhuma Dóis, mas Se agora não dá mais Pra viver Amar como antes Talvez com medo de querer Nós não é O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode chover ao longe Não se foge Não se pode negar o amor Só entregar-se A antipraneta de cores É difícil pra nós Também é muito injusto Cobrar a luz Se as lembranças sempre vêm Você emocionou As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que faziam você chorar Mas Se agora não dá mais Pra viver Amar como antes Talvez com medo de querer É chover Mas talvez O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode negar O amor Só entregar-se Esse bandeta de cores É o nosso amor Sucessos que não podem faltar No chão da limão Lá da década de 90 Sucesso eterno Limão do mel Noite de amor Noite de amor Diz, 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 diz Limeve Se alguém Se é limão Se é limão Se é limão Limeve Nos olhamos uma vez Nos sentimos em seguida O que passava Eu e você Nos chamamos uma vez Saímos a luta da maturada O vinho foi o público Saímos a luta da maturada Saímos a luta da maturada O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois E depois de um longo tempo Chegamos Tudo deu em nada Diga aí Diga-me, Bahia E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos Hoje é uma noite de quebra, Bahia É uma noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou o resto de som e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos Que desejos e desejos Hoje menbrando momentos E hoje meu corpo não tem graça Sou o resto de som e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E vão ser deixou Tem mais uma A de Madrade chega Chega minha mãe Chega aí minha mãe Bora pai Eu queria poder ficar Sempre perto de você A gente te potenciana Sem ninguém pra atrapalhar Todo dia passear De mãos dadas por aí Se nós hoje ficarmos juntos Nós não vamos resistir Vamos dar um tempo A essa solidão Vencer a regrinha Do meu coração Se você quiser Do meu coração Viveremos juntos Sua louca a paixão A vida tudo é assim Tudo pode acontecer Você faz parte de mim Eu não quero te perder Esse amor é muito lindo Importante pra nós dois E vai nos separar Meu pequinho Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo A essa solidão Vencer a regrinha Do meu coração Se você quiser Do meu coração Do meu coração Viveremos juntos Limão com mel Limão com mel Milagres Essa é a festa dos vaqueiros Prefeito Céu Limão com mel Chama-me, conta-me, diz Como vai sua vida Pra você Mas diz a verdade Com o jeito Pra não machucar Engano é que sente saudade Ainda não me esqueceu E o seu amor E o seu amor Ainda sou eu Peça que eu tinha razão E você está ferrada Desfaz-me, diz Não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me engana Me esconde a verdade Sonhar é melhor Que sofrer Será? O fim pra mim Me ajuda a viver E a minha varia Canta aí Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Isso é animal, hein? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Graças-lhe demais a todos A prefeitura municipal Prefeito César, prefeito do povo, obrigado por estar aqui O vice Marcos também está com a gente, marcando presença A festa dos vaqueiros, que maravilha poder estar aqui Vamos fazer o seguinte, tem canções lá do início Que também fez parte de grandes vaquejadas pelo Brasil Lá na década de 90, quando a Limão começou E a gente vai relembrar, sucesso que talvez você nem saiba Que é a da Limão com Mel, mas com certeza Nós gravamos essas canções e a gente toca agora pra vocês No Limão Playlist, recordando essas canções Vamos preparar aqui, todo mundo preparado Está tudo no clima Limão com Mel Você lembra dessa aqui? Diz, olha a minha Maria Limão com Mel Está chegando o São João 2024 Que a gente vai se encontrar muito por aí Longe de você Eu já não sei o que fazer Longe de você Não consegui me encontrar Longe de você Meus dias já não tem calor Eu não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol não ser Lembro logo teu olhar Vou dormir sonhar de novo Pra com você Reconar Eu saí O sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe o dia vai voltar São pintados e vão de novo Se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papéis de fogo Eu me perdoe sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem cá, liga, meu paraíso Eu tô querendo te amar Tem mais Pra você, hein Pra você de coração Eu vejo uma bela Com uma claritase Com uma saca de luz Mão especial Pra dançazinha Pela mata dentro Sem entender o vento Que vem assombrar Prazer a boca Com uma vaca magra E não tinha força Pra sonhar não dá Sou animal E bicho Já me deu certo Já me tá capaz Será normal Viver assim Como um animal Com uma vaca magra E não tinha força Pra se levantar Sou animal Menino de chão Só me deu certo Já me paga pra cena Não dá Viver assim Como um animal Na chão Não tenho culpa De ser assim Menino de chão Acostumar Não tem culpa De ser assim Menino de chão Acostumar Para as minhas meninas da Bahia Mais uma frase Pra quem falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Vem Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos E a gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Porque essa tempestade um dia vai acabar Canta com a gente E essa tempestade um dia vai acabar Quando o tempo abre Abra a janela Abra a janela E veja Eu sou Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É inicio É inicio Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda não me diz Me diz pra quê? Quero ouvir Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô o quê? Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Muita falta pra você Seu limão Deixa eu te ar Atenção todos os vaqueiros Vamos esquentar isso aqui Pra toda vaqueirama que tá presente aqui na festa dos vaqueiros Uma versão da limão Lá dos anos 90 Uma das primeiras A gente faz pra você Ei, doutor Eduardo Pachur Cabeção vai botar você no talão Eu sei que vai Alô, coração Coração Bota a gatareira Diz, diz, diz Sim, doutor Eduardo Pachur Diz, diz, doutor Eduardo Pachur Laqueira, maqueta, mo lleva Minta um bairro Fuir Deixando o pente Vida de gare red Si, dois céus, vieras vezes Traballa, o bom e hares Nunca precisa de porra Paqueta da mão Mas volta pra descansar Não há perra Quando o boi sai do jiquinha Ou, ou, ou Volta a pegar do parea Volta a pegar do pare, vote Volta a pegar do pare, vote Volta a pegar do pare. Não deixa-se doidão em pé Pode pegar do paredão Pode pegar do paredão E me tirar dor de cor Pra todos os vaqueiros do Brasil Pode pegar do paredão 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 E me tirar dor de cor Com as duas mãos e os dois pés A nossa homenagem a todos os vaqueiros Vamos fazer um leilão Pro seu coração, minha Maria Sucessos que eu gravei na gatinha amanhã Cante comigo Estou à beira da loucura Ninguém mais me segurar Estou fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está Tem baiana aí? Cante pra mim esse refrão que eu quero a minha Cante aí! Fiz! 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 Vou fazer um leilão Requece pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Estou aqui tão perto, me arremate Pra você, pra você, pra você, pra você Eu não sei viver sem aquele amor E andou sozinho, sem saber aonde ir E andou sozinho, sem saber aonde ir Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal o meu amor Então recomece pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém te amar Isso é imortal o meu amor Deixa eu virar aí, cantor E não vou fugir de amor E traz ela de volta pra mim A Deus nunca mais Vai amor e traz ele de volta pra mim Tá chegando o São João aí, hein? Que a Limão vai estar na Bahia Quase o mês completo de junho e julho É, gente? É isso mesmo, isso mesmo A gente só agradece essa Bahia querida E vamos puxar aqui uma quadrilha Bora chamar o São João já Bora dar um esquenta aqui Vamos ver como é que tá a galera da Bahia Vocês estão preparados pro São João 2024 ou não? Estão ou não estão? Bora ver agora Vamos ver se o povo gosta dessas aqui Quero ver! A gente vai com você Vamos embora Chega Anderson de Timorante Aí na frente, por favor Timorantinho Atenção, milagres Tira o pé do chão Solta! Arrocha! Assim! Assim, ó! Eu quero ouvir Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé E quantos elementos vão numaquela mulher Quantos homens que eram de perto, outros ferram Voltou-nos caindo secos nos alunos da minha Uma galera da quadrilha já tá linda E gemeram entre cabeças a ponta do ex-barão Afolhado não me toque o medo da solidão Venendo o meu companheiro, desatando o cantador E só quem já tá querendo o São João Tira o pé no chão com o limão É quando o tempo se acorde a cabeleira A dança toda vermelha Um ano cego, vaqueia, procurando E vem, e vem É quando o tempo se acorde a cabeleira A dança toda vermelha Um ano cego, vaqueia, procurando Que sai, que sai, que sai no chão E vem, e vem, e vem Asi Quando a estrela brilhar na cadeira E o palopio aguarda a cadeira Vem te ver a canção da ponteira Mais a dor do mar O cometa da guitarra baiana E nas cores da cauda do patrão Jans e Bartu, a reggae e se batuta Se anda a luz esticante, coração E vem dançar E tem a fé no azul Que tá no pelo que o azul é a cor Na alegria, o cavalo, meu baby No galopio de Olinda Eu tô na Bahia E tô E tem a fé no azul Que tá no pelo que o azul é a cor Na alegria, o cavalo, meu baby No galopio de Olinda Na Bahia Oh, 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 oh O azul que tá no pelo que o azul é a cor E o azul é a cor Da alegria, o cavalo, meu baby O carro, meu baby No galopio de Olinda Pra Bahia Isso é limão Só quem gostou não gritou aí 90% do São João do Alemão aqui na Bahia Graças a Deus e a vocês, obrigada pelo carinho Gente, vocês arrebentaram aqui hoje Só temos que agradecer Mas chegou a hora de partir Vai, festa A festa vai continuar, hein Cante comigo essa aqui, ó Eu não joguei pra perder Contei com sede de amar Recomercial As nossas vidas Obrigado, milagros Obrigado, senhor Show quei Obrigado, gente Ninguém vai conseguir tirar você de mim Eu posso mais pra gastar todas as minhas fichas E parco a falha do seu tará O grande amor da minha vida Voltei pra resgatar Pegar o que é meu Sei que vai perdoar as nossas fantasias Pois nosso amor é reina Profundo e cheio de magia Eu não joguei pra perder Eu não joguei pra perder Vou ver com sede de te amar Recomercial Recomercial As nossas vidas E esconde o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Com a final Minha carida Eu não joguei pra perder Vou ver com sede de te amar Recomercial As nossas vidas Me esconde o que eu vou dizer Bracinho lá em cima Bracinho lá em cima pro Tiago Nani Mou Ponto final Ponto final Minha carida Obrigado, minha Bahia Obrigada Que Deus abençoe Cheiro do coração Obrigada, milagres E até a próxima Tchau Vou ficar agora com as nossas meninas Damiris, Clarissa e Natália pra vocês Obrigado, Zé, tia Envolve com os braços Só sei não ver que a maldade Você tá doendo em mim Na 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 Tente esquecer Que não deu Que não deu Mas você vai ficar Deste amor Oh, minha paixão Sou Deus Sou Deus Mas eu queira descastrar como estou Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Diz por que não vê Que esse coração Sobe de sol Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não vá embora, não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Muito obrigado, Bahia Vem à próxima, fique com Deus Obrigada, gente linda Vem à próxima, se Deus quiser Deus abençoe milagres Irmão do mel se despede Muito obrigada pelo carrinho Pela inercia Pela força Achei Tchau 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 Tchau